Muito bem galera do São Paulo News, sejam muito bem-vindos ao canal, dessa vez para falar um pouco mais sobre o São Paulo que enfrenta o Águia de Marabá, agora na próxima quinta-feira às 9h30 da noite no Morumbis, São Paulo que era para ter jogado segunda-feira, mas com o adiamento da rodada do Brasileirão pela CBF, São Paulo acabou não jogando, então o Zubeldia provavelmente entre com o time titular em campo, entre com todos os jogadores, não poupe ninguém, também provavelmente o Lucas Moura vai ter um pouco mais de minutagem, ele que vem voltando de lesão, atuou poucos minutos na última rodada, e a situação também do Rames, que o Muricy deu uma entrevista elogiando bastante ele, que ele é um jogador muito inteligente, que é um cara que gosta de conversar sobre futebol, é um cara que vem treinando muito bem no São Paulo, mas só treinar não vale de nada, a gente quer ver o cara jogando em campo, para ver se isso se prova dentro de campo, treinar, todo mundo treina, todo mundo faz o mesmo trabalho ali no dia a dia, a gente quer ver o resultado dentro de campo, o que a gente não vem vendo, não viu com o Dorival, não viu com o Carpini, não está vendo com o Zubeldia, o Zubeldia não está nem relacionando ele para os jogos, então, se passou três técnicos e o cara não jogou, a gente já deve imaginar quem que é o problema, o pessoal falava muito que o problema era o técnico, que não escalava ele para jogar, que não sei o que, mas se passou três caras lá sob o comando de São Paulo, nenhum botou o cara para jogar, então o problema é o Rames Rodrigues, se ele não jogar nesse período curto, antes da Copa América, ele não joga mais pelo São Paulo, provavelmente ele vai lá para a Copa América, que ele vai ser convocado mesmo sem estar jogando, depois volta para o São Paulo e assina com um pré-contrato com outro clube, provavelmente ele não jogue mais pelo São Paulo, mas não vem fazendo diferença nenhuma, o São Paulo vem jogando muito bem sem ele, o time está com uma cara ótima, o elenco está fortalecido, os jogadores estão entrosados, então o Rames Rodrigues não faz falta nenhuma nesse elenco, e o São Paulo também, que busca a contratação do lateral esquerdo Alexandro da Juventus, o contrato dele que encerra no dia 30 de junho, o São Paulo ofereceu uma proposta para ele, está em negociações sim, só que a gente sabe que é uma negociação bastante difícil, visto que tem clubes da Arábia Saudita, que é um mercado muito forte, que vem crescendo muito ultimamente, e totalmente superior ao futebol brasileiro em questão financeira, deve entrar na disputa por ele, mas o que vai pesar para o São Paulo nesse quesito, pesar de forma boa, é a questão da família do Alexandro, que é toda São Paulina, e gostaria muito de ver ele voltando ao Brasil novamente, ainda mais jogando no clube de coração da família dele, o pai dele já falou que é um dos sonhos dele, ver o Alexandro jogando pelo São Paulo, então isso é o fator que pode pesar e ajudar o São Paulo nessa negociação, se depender de questão financeira, a Arábia Saudita ganha de lavada, a gente sabe disso, então vamos torcer para que dê certo, o São Paulo precisa de um lateral esquerdo, por mais que o Zubeldia gostou do Wellington e pediu para o São Paulo se esforçar na renovação de contrato dele, que ele quer permanecer com o Wellington, que ele gostou do futebol do Wellington, mas é sempre bom ter um cara experiente desse no elenco, ainda mais para o restante da temporada do São Paulo, que vai disputar diversas competições, fechou? Então já deixa aí nos comentários se você acha que o São Paulo vai conseguir sim trazer o Alexandro, se é uma boa opção pela tela esquerda, e se o Ramos Rodrigues vai fazer falta no time do São Paulo, fechou? Já se inscreve no canal para fortalecer a gente, deixa seu like também que ajuda demais o nosso trabalho, eu vou ficando por aqui, um abraço e fui!